Plantar abóbora em casa pode ser uma atividade gratificante e com alguns passos simples, você pode cultivar suas próprias abóboras. Aqui está um guia para ajudá-lo a começar. Escolha do tipo de abóbora. Variedade. Existem várias variedades de abóbora, como abóbora menina, abóbora de pescoço e abóbora de Halloween. Escolha que melhor se adapta ao seu espaço e necessidades. Preparação do solo. Localização. Escolha um local ensolarado, pois as abóboras precisam de pelo menos 6 a 8 horas de sol por dia. Solo. Prepare o solo com bastante matéria orgânica. Abóboras preferem solos bem drenados e ricos em nutrientes. Misture compostagem ou esterco bem decomposto ao solo. Plantio. Sementes. Plante as sementes diretamente no solo após o último risco de geada. Se estiver em uma região com clima frio, você pode começar as sementes dentro de casa algumas semanas antes da última geada. Espaçamento. Plante as sementes em montes ou fileiras, com cerca de 1 a 2 sementes por cova. Espaçamento recomendado é de 1 a 2 metros entre cada planta, pois as abóboras precisam de espaço para crescer. Cuidados com as plantas. Rega. Regue regularmente, mantendo o solo úmido, mas não encharcado. É importante regar na base das plantas para evitar doenças foliares. Adubação. Use fertilizantes ricos em nitrogênio durante a fase de crescimento inicial, mudando para um fertilizante rico em fósforo e potássio quando as flores começarem a aparecer. Controle de pragas. Inspeção regular. Verifique regularmente suas plantas para sinais de pragas, como besouros e pulgões. Métodos orgânicos. Utilize métodos orgânicos como pulverizações de óleo de neem ou sabonete inseticida para controlar as pragas. Polinização. Flores. As abóboras têm flores masculinas e femininas. A polinização é essencial para a produção de frutos, e isso geralmente é feito por abelhas. Em áreas com pouca atividade de abelhas, você pode polinizar manualmente usando um pincel. Colheita. Maturidade. As abóboras geralmente estão prontas para a colheita 90, 120 dias após o plantio. Elas estão maduras quando a casca é dura e não pode ser perfurada facilmente com a unha. Armazenamento. Deixe um pouco do caule ao colher e armazene as abóboras em um local fresco e seco. Dicas adicionais. Rotação de culturas. Para evitar doenças do solo, não plante abóboras no mesmo lugar ano após ano. Cobertura morta. Use cobertura morta ao redor das plantas para ajudar a manter a umidade do solo e controlar ervas daninhas. Seguindo esses passos, você poderá desfrutar de abóboras saudáveis e deliciosas cultivadas em casa. Um pouco do solo. Vamos lá! edr Obrigado.